Qual é o escopo dessa parceria? O que vocês estão trazendo? O que ela traz para a GW Cloud? A GW Cloud tem um investimento muito grande no setor financeiro. O setor financeiro no Brasil está passando por uma grande transformação, não só no Brasil, no mundo inteiro, com a de venda do Open Bank, Open Finance, esse conceito de buscar a experiência do cliente. Os bancos, inclusive os bancos mais tradicionais, viram que existe um mar aberto de oportunidades, principalmente com a pandemia, que é a transformação de como é a experiência do cliente em não só ter uma conta corrente, mas ter produtos e serviços financeiros de uma forma mais ágil no seu aplicativo, no seu celular, com mobilidade. E nessa pesquisa, nós encontramos a líder no Forrester, que é a Backbase, nesta pauta de engajamento bancário, correto, Vini? Então, a gente começou a ter uma relação de estudo e de parceria, de concretização, ao longo desses últimos 12 meses, acho que tem até mais de 12 meses, e nós concretizamos essa parceria em dezembro do ano passado, e agora estamos realizando toda uma estratégia para transformar o setor financeiro. De que forma, quais são os pilares dessa estratégia? O que você, como GW Cloud, está levando para o mercado? A gente está levando, primeiro, a capacidade de dar um engajamento aos clientes dos bancos e uma maior experiência e capacidade de otimizar a sua receita com maior gama de produtos financeiros acessíveis aos clientes. Um exemplo que eu falo muito grande. Surgiu, nesses últimos anos, grandes boutiques de investimentos, que agora estão virando até bancos. Por que surgiram os boutiques de investimentos? Porque os bancos tradicionais não tinham capacidade de dar uma acessibilidade a que o cliente que só usava a conta corrente, a ter uma carteira de investimento, a ter uma jornada de crédito. E agora, com o Open Banking, isso trouxe uma gama de oportunidades muito forte. de, a partir de uma plataforma de engajamento, você criar a capacidade do cliente deste banco consumir diversos produtos e serviços financeiros de uma forma mais ágil. E a Backbase dar a celeridade ao banco, essas jornadas aos seus clientes. Como é que o mercado está vendo isso? Está aceitando? Está procurando as soluções de vocês? O mercado está bombando. O mercado está nessa transformação. Eu digo, até falo com o Vini, nas nossas conversas, nós temos aqui de bate-papo, que o setor está passando pela terceira revolução, que é a revolução da experiência do correntista e do não correntista em ecossistemas com diversos produtos financeiros, diversas jornadas. Então, o mercado está buscando isso. E com o advento das fintechs, que impulsionou uma transformação nos bancos mais conservadores, em que sentido? Eu preciso ter tecnologia que tenha foco na experiência do meu cliente para aumentar a receita por cliente. É isso. Bacana. Vini, agora eu queria que você explicasse para a gente, como é que a Backbase atende essa demanda aí? Como é que você se posiciona no mercado hoje? Bom ponto, Fábio. Bom, a Backbase há 20 anos, é uma empresa já há duas décadas de experiência, nos últimos 10 anos focada no mercado financeiro, no mercado bancário. A receita é simples, é replicar aquilo que a gente já faz muito bem em mercados até muito mais maduros e mercados até mais complexos do que o brasileiro, apesar de respeitar toda a individualidade e complexibilidade do mercado aqui. Mas tudo aquilo que a gente fez no velho continente europeu, americano, toda a parte única do continente asiático, a gente fez muito bem. Então, os maiores bancos dessas regiões são já clientes Backbase. Mercados até com uma questão complexa, como a África inteira, a maior parte dos bancos africanos, eles são clientes nossos. Então, a gente pega algo próximo de 200 instituições espalhadas ao redor do mundo. Quando a gente fala de Brasil, era um mercado até que a gente tinha grandes anseios, mas foi feito muito estudo, até respeitando toda essa parte única do Brasil, esse mercado que, desde tempos de hiperinflação, que a gente vem lá de trás, ajudou bancos a serem super tech, super desenvolvido. Não é à toa que a gente vê todo esse grande evento trazendo tudo aquilo que bancos aqui absorvem. Então, a Backbase, ela estudou muito para chegar no Brasil, junto com uma parceria, escolher um parceiro forte. E a receita é justamente isso, levar a plataforma mundial, a plataforma que é líder mundial, os maiores bancos, dou um exemplo aqui, o maior banco canadense, o Royal Bank of Canada, cliente nosso, maior cooperativa de crédito norte-americana, a Navy, Credit Union, são clientes nossos, os maiores bancos mexicanos são clientes Backbase. Então, a receita é a mesma, replicar isso que a gente já faz bem na maior parte dos países aqui no Brasil. De que forma? Estudamos muito esse momento, no final do ano, começo desse ano, se colocou em prática aquilo que a gente estudou, e aí junto com a parceria local, porque afinal de contas, o Brasil, você tem toda a parte importante de tropicalização, entender muito bem o mercado, o Brasil tem seus detalhes que não podem passar batido, esse estudo da Backbase fez, e agora é colocar em prática tudo isso que a gente já fez nessas regiões. Você já tem clientes no Brasil, pode contar algum projeto para a gente? Mesmo sem dizer o nome? É, eu vou segurar alguns spoilers. Então, assim, no Brasil, primeiro que assim, o que a gente faz é altamente complexo, é muito importante para um banco estudar por muito tempo como que vai fazer uma implementação, então existem sim alguns projetos em andamento, algumas negociações em andamento, mas nós chegamos aqui com toda a humildade de saber que chegamos em janeiro. Então, ainda tem uma curva aqui para afinar esses projetos com alguns bancos para a gente poder lançar isso algo a público mesmo. O que eu posso falar é de alguns cases próximos nossos, a gente sabe o que a pandemia causou, um banco muito parecido com bancos que a gente vê no Brasil como Caixa Econômica, responsável por ajudar no auxílio-benefício do Covid, nós somos responsáveis pela maior inclusão social financeira no Peru, uma das maiores inclusões financeiras na América Latina durante a questão da pandemia, onde tinha que se pagar os benefícios de auxílio-benefício para o Covid em uma população extremamente desbancarizada, em regiões totalmente isoladas. Então, como é que eu lanço isso com uma velocidade a tempo de que esses fundos cheguem a essas populações carentes? Em três meses, nós lançamos o MVP, esse estudo é público, e aí existe todo o impacto que isso resultou num país como o Peru. Então, pontos como esse, vamos lá, espero que pandemia não se repita com essa frequência, mas novos open banks vão acontecer, novos meios de pagamento como o Pix devem acontecer ou se remodelar, e é onde a Backbase traz toda a velocidade para que o banco tenha capacidade de investir tempo, inteligência na visão e a parte de execução, a Backbase e parceiros locais façam isso para o banco junto, de mão dada aos bancos. Bacana. E, Jansen, falando em spoilers, você tem alguma, preparando alguma novidade para o portfólio de vocês também, além da Backbase? O que nós agregamos para a Backbase? Nós agregamos a flexibilidade e a tropicalização da sua solução. Então, a gente está trazendo a capacidade da parte de customização para o mercado financeiro brasileiro, pegando tanto clientes de pequeno porte até clientes de grande porte. Então, o nosso foco é realmente trazer uma transformação no setor através de um serviço especializado, através do conceito de base, através de um conceito também de compartilhar com o cliente, vamos dizer, o risco para o sucesso dele com foco na experiência dos correntistas. E uma coisa interessante que a gente focou muito que todas as instituições estão olhando, estão olhando. É para o mar aberto. É para o cara que não é correntista. Esse é o desafio. Porque eles já viram, olha, eu tenho o meu correntista, já tenho o perfil, trato o perfil dele, mas ele é um correntista que não otimiza a minha receita. Poxa, mas eu tenho 30 milhões de pessoas que foram encontradas na pandemia fora do sistema brasileiro financeiro que estão aí e é um puto do mercado a ser alcançado. Então, a gente está trazendo essa capacidade e essa flexibilidade junto com a Backbase de ter algo customizado para o cliente no Brasil. Essa é a diferenciação que nós temos. A gente não traz e a Backbase, a gente trouxe esse caminho com a Backbase e a Backbase assimilou essa ideia de vamos entender a realidade daquela região, vamos entender a realidade daquela instituição e como é que nós vamos construir uma solução para aquela solução e para aqueles clientes daquela solução. Qual é o seu foco e o seu target? Então, esse é o diferencial que nós estamos buscando.